Olá, olá, olá. Essa voce é muito louco, essa voce é o seu trabalho que pedi para papai do céu. Vamos lá dar uma olhada. Parte 6, Renko Definitivo, aula gratuita. Vamos entender agora o seguinte, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o Renko contra os tempos normais, né? Antes da gente já começar a montar os setups. A gente vai ver os setups já já, né? Provavelmente no próximo vídeo. Porém, a gente precisa entender aqui como funciona aqui as desvantagens e vantagens para a gente ficar bem preparado aí para o Renko. Então, vamos lá. Vamos pegar o Renko aqui. A primeira coisa que a gente põe, né? Quando a gente tenta buscar alguma paridade com algum papel, a gente tenta buscar aí o que seja mais próximo. Então, por exemplo, eu estou pondo aqui o Renko de 30R junto com 60 minutos do milho. que é o que mais se aproxima. Então, o que a gente consegue enxergar é o seguinte. Uma das primeiras vantagens que a gente já consegue separar aqui é a conformidade dos bloquinhos, né? Ele tem uma formação mais alinhada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é uma formação de box que é favorável, né? Então, a formação de box é extremamente favorável, fica mais fácil. Outra coisa que a gente percebe, né? Quando a gente olha aqui esses gráficos, que é bem bacana, a gente vê o seguinte, né? Ele está subindo. É mais fácil eu pegar uma subida aqui, dessa faixa de 79, 79,16 aqui, ó, por exemplo. A gente consegue ver uma subida até ali 82 com alguma coisa. Aqui, ó, uma subida mais uniforme. Então, uma vantagem aqui é que a gente não consegue mais enxergar esses vai e vem dos candles normais. Então, além da formação do box ser bem favorável, porque a gente sabe onde ele nasce e onde ele morre, a gente também tem aqui o... Ele tira o ruído. Ou seja, ele tira aqui todas essas sombrinhas. Ele fica com o insight came do abraço do telmão. Esse negócio aqui ele não tem. Você vê que ele formata já direto, né? Então, ele abre, 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 sobe, 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 sobe. Enquanto aqui ele abre, sobe e desce, fica aqui dentro do abraço do telmão, abre, fica dentro do abraço do telmão, sobe e assim vai acontecendo. Outra vantagem é que todo... Ele respeita, né? Igual no tempo, ele respeita todos os resistências e suportes. Então, isso é muito legal, porque fica... Se eu já sei onde ele abre e onde ele fecha, fica mais fácil ainda. Então, eu vou enxergar onde estão os suportes. Por exemplo, esse daqui é uma parada, onde o preço parou aqui atrás, parou aqui na frente. Ele respeita muito bem. É a mesma coisa aqui, ó. Não muda nada, né? Tanto no tempo, quanto no... Renko fica muito fácil de enxergar aqui as paradas, né? Isso é uma vantagem que não tem preço, né? E como ele é mais formatável, né? A gente já está vendo que a formação do boxe é muito favorável. Então, a gente sabe onde ele pode exatamente fechar. E é esse caso. É esse caso. Ele parou aqui. Então, a gente sabe que aqui é um ponto que se... É um suporte. A grande probabilidade que ele pare nessa região. Então, esse é também favorável. Vamos falar um pouquinho sobre o que não é favorável nele. Então, uma coisa que a gente não consegue enxergar aqui nele, né? Que acaba não sendo muito bacana, é, por exemplo, aqui, algumas formatações de candles, né? É a psicologia dos candles. A gente perde isso no Renko. Então, não estou entendendo onde pode estar essas diferenças, né? O que você quer dizer com a psicologia do candle? Olha, isso daqui é um martel de fundo. Na verdade, ele também é um bebê abandonado que acabou dando uma super compra aqui, né? Nos 60 minutos. Esse bebê abandonado, você não enxerga ele aqui nessa região. Ele não existe aqui. Na verdade, é nessa região aqui de 78 com 79, ó. 78 com 79. Essa região aqui que teve o bebê abandonado, você não consegue enxergar onde ele está. Não existe aí. Né? Não existe. Então, isso aqui, né? Ele tem um setup, né? Aqui no gráfico temporal. Ele existe o setup, né? Olhando a psicologia do candle. E aqui eu não consigo ver. Então, isso acaba desfavorecendo um pouquinho o Renko. O outro ponto é que toda resistência ou suporte inclinado não serve para outro Renko ou gráfico temporal. Então, aqui é um ponto desfavorável também. Porque quando eu tenho um setup, eu estou vendo que ele está dentro de um canal, por exemplo. Eu não consigo fazer esse mesmo canal dentro do Renko. Então, se eu vier aqui na conta real, eu vou fazer isso aqui, por exemplo. Agora, eu vou pegar esse aqui com esse aqui. E vamos mostrar aqui onde ele está. Está vendo? Aqui, só aqui em cima que ele rompeu para baixo. E aqui ele já rompeu. Ele não serve. É o que está em um dos vídeos que eu mostrei aí, se eu não me engano, na parte 3. Então, ele fica muito desfavorável. Então, ele não serve. Então, quando eu tenho os suportes, resistências inclinados, ele não serve. Bom, tem mais coisas que a gente poderia falar sobre ele. Não vamos investir muito tempo porque a gente precisa ir para o setup, mas vamos para os setups ou para as formas de operações. Mas vamos ver algumas outras coisas aqui que servem tanto em um quanto em outro. Uma coisa muito bacana é que mantém-se as divergências. Ou seja, eu consigo ver divergências tanto em um tempo quanto no gráfico temporal, quanto no renco. Eu também consigo enxergar divergências. Nesse caso aqui, não teve nenhuma acionada. Eu queria mostrar uma acionada. Deixa eu ver se tem aqui no 8R. Porque aqui, tem aqui. Ele é sensacional também. Eu tenho uma divergência. E essa divergência, quando ela aconteceu aqui, teoricamente, ela foi acionada, dando uma compra aqui, acionando até a região de resistência. A primeira região de resistência está aqui. Então, ele atendeu certinho. Ele atende certinho. É muito bonito também ver isso nesse gráfico. Então, as divergências, elas são também visíveis dentro do gráfico do renco e serve como setup também. Ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. A gente viu que a gente tem aí coisas que são favoráveis, coisas desfavoráveis. A gente tem que manter essas coisas na cabeça, porque ele cria a diferença de um gráfico do outro. Justamente para que a gente possa entender que uma coisa, enquanto eu estou olhando um gráfico, eu não estou conseguindo ver no outro gráfico. No temporal, às vezes, eu não consigo ver dentro do renco ou vice-versa. Então, a gente precisa só ficar atento para não fazer lambança. A gente costuma muito fazer lambança. No começo, fazia muita lambança, quando eu não entendia. Eu usava, mas não entendia. Então, o ideal é que a gente consiga utilizar isso da forma correta. Beleza? Então, a gente volta aqui já logo para falar sobre setup. Agora, fica a pergunta para o próximo vídeo, né? E aí eu vou pedir para que vocês respondam aí. Se eu tenho vantagens e desvantagens, tanto no gráfico renco quanto no gráfico atemporal, então, qual seria a melhor forma de eu operar? Qual seria a melhor forma de eu operar? Vai ter um monte de tipos de respostas e a gente vai falar um pouquinho aí. Se eu quero utilizar o renco e eu sei que ele não trabalha da mesma forma que o gráfico atemporal, qual seria a melhor forma para eu tirar o maior aproveito de todas as possibilidades de setups ou de configurações que aparecem no gráfico, tanto no renco quanto no temporal? Beleza? Responda aí. A gente volta com a parte 7 do nosso curso aí. Valeu! Valeu, moçada! E hoje, dia 31. Espero que vocês tenham aí uma ótima virada de ano. Parabéns aí por conseguirem passar o ano. Vamos para o próximo ano. Vamos fazer muita coisa bacana que vai fazer a diferença em nossas vidas. Um grande abraço para vocês que seguem aí, que acompanham, que gostam do canal, gostam do trabalho. E vamos continuando aí o ano que vem, fazendo aí as leituras do gráfico, como elas devem ser feitas de forma profissional. Um grande abraço para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!